Vai fazer a prova da Caixa Econômica? Olha essa dica. Qual a mediana do conjunto de dados? 3, 2, 5, 7 e 4. Mediana é aquele termo que está no centro daquele conjunto de dados. Então, você olha para esse conjunto de dados, o 5 está bem no centro. Aí você marca 5 e... Errou. Felipe, ué, não é 5? Não, porque antes de você responder a mediana, você precisa organizar aquele conjunto de dados. Você precisa colocar em ordem crescente ou ordem decrescente, tanto faz. Então, aqui, 2, 3, 4, 5 e 7. Quem está no centro é o 4, por isso o gabarito é a letra C. Não cai nessa pegadinha.